E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você. E hoje pra gente falar de um tema um pouquinho diferente, tanto que ele tá saindo no nosso sábado, né? Então esse vídeo saiu em um sábado, porque eu vou sair um pouquinho do contexto normal da nossa vida de vendedores e eu quero falar com você que é Uber ou Uber, né? Não sei como é que a gente fala se é Uber ou Uber ou a Uber. Então, se você pratica Uber, eu vou falar com você sobre as oportunidades de você potencializar o dia que você já está com o carro na rua pra ir montando o seu negócio e vendendo online. Então fica comigo aí nos próximos minutos. Bom, antes de você continuar, eu vou pedir aqui pra você, se você não é inscrito no canal, você se inscrever, ativar o seu sininho e ao mesmo tempo deixar o seu like, marcar os seus amigos, compartilhar com quem precise ver. Mas vamos falar de venda online, tá? Se você não me conhece, eu sou especialista em marketplace, especialista em vender dentro do Mercado Livre, Submarino, Shoptime, Americanas, Magazine Luiza, sou um dos dois únicos consultores credenciados do Mercado Livre aqui no Brasil, tá certo? Então o que eu vou falar pra você é que você tem muito tempo na rua. Você passa muito tempo na rua, você passa muito tempo dirigindo e você passa muito tempo dedicando o seu tempo pra algo que se você não trabalhar amanhã, você não tem recebível, certo? Você se identificou com isso? Sim, eu uso Uber pra caramba e eu bato papo com diversos Ubers e já dei esse feedback várias vezes, tá? Você, ao mesmo tempo que você tá muito na rua, você tem a facilidade de buscar produtos aonde precisar, porque você consegue colocar destino, a corrida tá indo pra lá, você consegue ser direcionado pra um lado pra buscar um produto se você precisar em algum fornecedor que você identificar. Então eu quero falar com você sobre as oportunidades de venda no mundo online, tá? O Mercado Livre hoje permite que você, como pessoa física ou jurídica, tá? Comece a vender no Mercado Livre e comece a faturar, tá? Como que você vai fazer, tá? A minha opinião. Você pode pegar as suas horas vagas, eu sei que são poucas, eu sei que você trabalha pra caramba, mas se a gente não fizer nada pra mudar isso, você vai continuar tendo o problema de trabalhar 14, 15, 16 horas e não ter algo contínuo, não ter algo que amanhã continue fazendo por você. Vou te dar o exemplo, tá certo? Eu morava no interior de São Paulo, nasci em São Paulo, né? Mas agora eu tô em São Paulo. Eu consigo ter 5 negócios rodando ao mesmo tempo, por quê? Porque nenhum deles depende da que eu esteja todos os dias atuando dentro desse negócio. Então se você não atuar hoje, se você não dirigir, você não vai receber, tá? Eu particularmente adoro o Uber, porque eu acho que é uma grande oportunidade pra todo mundo que tava parado ou quem quis mesmo fazer uma renda extra, ou quem precisou, quem teve vontade realmente de fazer, além de vocês movimentarem extremamente a economia. Então vocês são muito bons pra economia, porque vocês movimentam muito posto de gasolina, vocês movimentam produtos, insumos, a maioria, tá certo? Eu acho que eu já tive só umas duas pessoas que eram meio maletinha, mas, meu, sempre saem bons papos, sempre tem boas ideias, boas cabeças, até porque tem muita gente boa dentro desse mundo, tá? Mas eu acho que é uma dó você desperdiçar o seu tempo e não ter o seu próprio negócio, tá? Existem pessoas que estão na Uber também porque querem empreender. Existem pessoas que tiveram, que estão juntando capital pra poder montar o seu próprio negócio. Então quando a gente fala de venda online, você pode começar vendendo produtos, mesmo sem ter os produtos. Então eu posso ir em uma loja e encontrar vários produtos como esse de decoração. Eu posso anunciar esses produtos, você vai ter 24 horas pra fazer a postagem. Então quando você acordar, você vai ver que vendeu esse produto. Você vai fazer umas corridinhas lá pelaquela região, você vai pegar esse produto, já deixa a caixinha lá no carro, fecha ele, põe na caixinha e faz o envio do produto. Foi difícil? Não. Vai ser fácil? Também não, né? Mas a gente vai ter que sair dessa situação. Pra sair da situação de trabalhar demais, que vocês trabalham muito, cara, 10, 12, 14 horas é muito, muito, muito trabalho mesmo. A galera que eu vejo, sendo que vocês têm muito potencial pra também ir montando o seu negócio. Um negócio que vai ser duradouro, um negócio que vai ser lucrativo, um negócio que vocês vão poder complementar e ir tocando ali até que esse negócio supere a sua renda, atinja a necessidade que você tem e você vai conseguir ter um negócio bem mais seguro também, tá certo? Então não tô falando pra você deixar de ser Uber, não tô falando pra você deixar de ser 99, não tô falando pra você deixar de ser Lady Drive, não tô falando pra você deixar de ser nada, tô falando apenas pra você acreditar no seu potencial e você começar também o seu negocinho e começar a vender alguns produtos, tá? Eu particularmente vendo cosméticos e brinquedos, faço isso há muito tempo já, desde 2009, tá? E eu quero deixar um presente pra você. Aqui embaixo tem um e-book pra você entender um pouquinho mais sobre como vender no Marketplace. Então entra aqui, é 100% gratuito, você vai clicar, você vai fazer o download. Eu quero que realmente você desperte o potencial de ser o dono do seu próprio negócio, tá bom? Então clica aqui embaixo, tô esperando você com o maior prazer do mundo. Um grande abraço. Um grande abraço.